A importância da propriedade intelectual, que protege justamente as ideias, as criações, ela muda o cenário econômico global. As maiores empresas do mundo eram as empresas de produção industrial. General Motors, Ford, General Elétrica, as empresas de petróleo, Exxon. Hoje as maiores empresas do mundo em faturamento são as empresas que estão baseadas em propriedade intelectual, em criações. É a Microsoft, é o Google, é a Amazon. As maiores empresas do mundo não produzem produtos. Todos os conceitos jurídicos, há mais de dois mil anos, que nós conhecemos e usamos, foram construídos para essa realidade física. O que acontece hoje? Nós tentamos lidar, mediante esses instrumentos, com essa nova realidade. E isso tem provocado problemas muito sérios. Eu acho como as tecnologias que a gente vem discutindo colocam desafios para várias áreas do direito, elas, em particular, colocam quase que um checkmate na propriedade intelectual. A maior de todas as discussões hoje, nessa interface entre direito e tecnologia, é sem dúvida nenhuma, inteligência artificial. A inteligência artificial, acho que ela dá a concretude quase para o que é impossível. A gente sempre teve um conceito de impossível. As pessoas eram mortais, agora nem tanto, porque eu posso, por exemplo, ter a voz da Elis Regina num novo comercial. A gente tem a reprodução dessa imagem, dessa voz, em circunstâncias e situações que aquela determinada pessoa nunca viveu, nunca autorizou. Como lidar com isso? Claro que o uso desses direitos por uma inteligência artificial não está previsto em lei. O judiciário não pode se negar a resolver um problema, ainda que não tenha uma lei específica. Então, o juiz, diante de um caso concreto, ele tem que dar uma solução, seja ela baseada numa lei específica, seja ela baseada em princípio geral de direito. Isso causa, muitas vezes, uma má impressão do judiciário de que ele está invadindo a competência do Congresso Nacional. O fato do judiciário, volta e meia, legislar em determinados aspectos, inclusive em matéria de propriedade intelectual, esse tipo de prática eu vejo com muita preocupação. Por que com muita preocupação? Porque o juiz não é eleito. Então, a gente aqui no Brasil, quase em propriedade intelectual, acaba trabalhando com um sistema de precedentes. O judiciário tem que tomar a frente e tomar uma decisão e firmar uma posição, não necessariamente com um embasamento legal próprio para aquele tipo de infração, aquela determinada situação. Isso é positivo, eu acho, por um lado, porque a gente consegue ter uma agilidade na resolução dos casos, mas, em outro aspecto, gera ali algum tipo de insegurança. E é olhando para os motivos pelos quais surgiram os direitos de propriedade intelectual que a gente pode se orientar para o futuro. Quando se pensa na criação artística, a manifestação do espírito, que é o que está na lei de direitos autorais, elas são desafiadas pelas tecnologias que estão hoje disponíveis de geração de conteúdo a partir da inteligência artificial, porque elas invertem um pouco o jogo. A inovação está em descrever o resultado desejado. Quando alguém brinca com os programas Me Journey ou Dolly para criar uma imagem e fala que era a imagem de um unicórnio surfando numa prancha num mar roxo. O que o computador vai produzir é uma forma de expressão específica que não vai ter, provavelmente, a proteção do direito autoral tradicional. Uma patente, por exemplo, uma invenção criada por inteligência artificial, a quem pertence? Então, a solução rápida e fácil seria dizer que pertence a quem criou a inteligência artificial, cujo resultado foi essa inovação. Mas não é tão simples assim, porque, primeiro, um software de inteligência artificial nunca é criado por uma única pessoa. É criado por um conjunto, um grupo grande, um time grande de pessoas. E, segundo, esse conjunto nunca inventa nada do zero. Nada vem do zero. Então, se você tem que premiar ou proteger o criador de um produto produzido por uma inteligência artificial, você vai para o criador da inteligência artificial, que, por sua vez, se baseou em criações anteriores. Então, a coisa se torna extremamente mais complexa. Por exemplo, em matéria de propriedade intelectual, isso esbarra em uma série de circunstâncias que a legislação de propriedade intelectual sempre exigiu, sempre deu certo, sempre ficou de pé com base nesses princípios e que, se nós adentrarmos essas questões de inteligência artificial e metaverso, esses princípios seriam inaplicáveis. A tecnologia sempre desafiou a propriedade intelectual. Eu tive a imprensa desafiando, eu tive a fotografia desafiando, eu tive a internet desafiando, mas todas elas, o que elas faziam era tornar mais ágil, mais fácil e mais barata a cópia. O que a inteligência artificial faz hoje, ela questiona o dogma fundamental, que é o criador como uma pessoa humana. Eu sempre olhei numa perspectiva de que o criador era efetivamente uma mente humana. Eu estava preocupada com a cópia, com a agilidade, com a reprodutibilidade, com a larga escala. Agora eu estou preocupado com alguém que rompe o feudo de que o criador tem que ser necessariamente humano. E aí eu acho que aí está o ponto central da grande disrupção da inteligência artificial. Então como é que a gente vai equilibrar essas duas coisas? Protejar pessoas, artistas, e ao mesmo tempo permitir que tecnologias criem essas obras que esses artistas antes criavam. Quando um fenômeno novo, e dependendo do grau de disrupção que ele traz, ele abala as bases do sistema. Eu acho que a regulação da inteligência artificial é extremamente necessária. As tecnologias hoje, que são usadas para aprendizado por máquinas, são transformadoras a ponto de ter um impacto social que precisa fazer parte de decisões públicas. dito isso, ela precisa ser muito cuidadosa, porque é importante que as empresas possam ousar, possam inovar, e façam isso com responsabilidade e com cautela. A gente está exatamente no momento da construção de novas fronteiras para garantir que aquilo que é humano, e que é característico do humano, que é justamente o imprevisível, aquilo que não pode ser predito, nem reprogramado, aquilo que é imponderável, tenha espaço e possa ser protegido para além do que as máquinas e os algoritmos podem oferecer. E quando a gente fala de um futuro mais tecnológico, nós estamos falando de um futuro onde o homem é muito importante. A tecnologia não descarta o homem, a tecnologia valoriza o homem, ela faz com que o homem se reinvente, vá para um lugar que ele talvez não pensasse em ir um ano, dois anos ou dez anos atrás. Será que o juiz vai ser substituído pelo computador? Não é impossível que daqui a uns 40, 50 anos, eu vou saber isso. De fato, você só lide com regras de instrução, de como fazer, pura e simplesmente. E não propriamente todo aquele sopesamento, ponderação, que marca o exercício da judicatura. Eu nunca vou ver, por exemplo, um robô dando uma decisão judicial, porque, de novo, tinha um doutrinador antigo que falava que o processo são capítulos da vida humana em julgamento. Então, tem vidas, tem impacto no mundo das pessoas, na esfera patrimonial das pessoas, na vida das pessoas. Nós queremos uma verdade única? Essa é a grande pergunta que está por trás. E quando você tem vários juízes, é uma ineficiência? É uma ineficiência, mas é uma ineficiência que me parece que foi uma escolha constitucional. Seria muito eficiente. Falar assim, olha, é isso, está decidido, vai ser isso. Você, como ser humano, ficaria satisfeito em saber que você, qualquer que fosse o seu argumento, qualquer que fosse a sua incerteza, qualquer que fosse a sua angústia, ela estaria submetida a uma verdade previamente estabelecida? Não falo nem como diz, eu falo como cidadã. Não gostaria que tivesse uma única verdade absoluta editando todas as possibilidades da minha vida sem que eu pudesse questionar algum aspecto disso. O valor de uma ideia é o quanto ela consegue vender. Pode ser sincera? O valor da ideia é nenhum. O que conta é a execução que você dá para essa ideia. Porque uma simples ideia, se você não executar, se você não ir em frente e deixá-la concreta, para o direito a ideia em si é inapropriável. Então, o valor de uma criação pode ser inestimável. E é o que há de mais belo no ser humano. Olha, a ideia é que move tudo, né? O valor da ideia é de um dito diamante, de uma coisa valiosíssima que você precisa aprender a lapidar. E é, na verdade, a propriedade intelectual que está na raiz de tudo. Que não dá para se estabelecer determinados parâmetros valorativos ativos, sob pena de você diminuir a grandeza do que significa um conhecimento. Não observam limites, né? Não há medida de cavalos, por exemplo, para a gente calcular o valor de uma ideia. A nossa expressão humana, e o que nos define como ser humano, e o que nos diferencia das outras espécies, é justamente a nossa capacidade de criar. Então, o valor das ideias é o valor de nos tornar humanos. A nossa expressão humana é o valor de nós. A nossa expressão humana é o valor de nós.